E aí, pessoal! Beleza, estou aqui gravando mais um vídeo de Hollow Knight e bora lá, então, está ficando nessa campanha. Bom, agora a gente acabou de pegar o segundo selo, né? Vamos embora deste lugar. Olha, pera, tem um bichinho aqui. Ae! Ae! Falta pouco pra acabar. 26 era o máximo, né? O total. E... 46... Não, 26 era 23, acho que era 23, enfim. Era o total. Então, e 46 ou 52 é o máximo, né? O último. Já está atingindo já esse total. Agora a gente pode vir aqui. Agora aqui vai ser Queens Garden. Olha, que sacanagem. Jardim da Rainha. Que sacanagem? Que sacanagem. Que sacanagem. Como é que eu não tinha levado dano desse bicho antes? Eu não sei. A gente acabou de pegar O mapa do outro lugar ali A gente entrou no mapa que não tem mapa Isso aí Ah, eu sei onde que é aqui É o canhão da névoa, beleza Ah, então não preciso marcar esse negócio Então posso tirar até Eu marquei achando que ia ter alguma coisa interessante aqui Tem, mas a gente já Já tá aqui desse lado, então não precisa mais A gente vai ter que ir pra esquerda aqui Ovo rançoroso Ovo rançoroso Contra aquela tribo de traidores Eles são um grupo mortal que escondem desta clareira Eu teria ficado bem longe dele Mas suas ações têm me ensinado a verdade Temos que enfrentar nossos medos Ou eles nos derrotarão Meu Deus, tem um trouxa buzinando lá fora Se ambos conseguirmos Podemos trocar histórias de nossas aventuras Eu espero ansiosamente por isso É a hora Vou enfrentar esse medo Nola ficaria orgulhosa Tá, esses mantes aqui Acho que eles não vão me atacar, né A gente tem um negócio lá Dos louva-a-deus Só conta pra aqueles louva-a-deus de lá, né Caramba, viu Oh, caramba Meu Deus, não morre Olha o Cornifer Tá pra cá Banco Opa Tudo em um único lugar Este não é simplesmente o lugar mais intrigante Tantas descobertas estão à espera para serem feitas Estamos prestes a partir Embora não possamos concordar em que caminho seguir Isso levou a um tipo de argumento entre nós Devíamos realmente parar de discutir sobre coisas insignificantes Carola, já ouviu falar na rainha de Hallownest? Aparentemente, esses jardins foram seu lugar de retiro Agora estão cheios de espécies perversas E cobertos por vegetação selvagem Por mais inóspito que seja Aproveitei minhas viagens aqui Quer dar uma olhada no que eu já mapeei? Acho que daqui é o último lugar que a gente vai comprar mapa Não, não é Tem mais lugar ainda Cartógrafo Espera aí É Nossa, que delay, hein Pra pegar Mas agora a gente já explorou A gente já tem o mapa de todo lugar Agora só falta explorar o mapa, né Basicamente Nossa, que precisão, hein Olha, sacanagem Olha, sacanagem Nossa, mano Tô super preciso nesse negócio aí Caramba Ah tá Abri esse caminho Eu ia falar o que que eu abri Peraí, eu já vim aqui uma vez, né Nesse mapa Quero um monte de community O que eu abri Tá Para sair Por isso Então Mesmo Tem mais A gente já viu A gente já viu A gente já viu Essa é a gente A gente já viu Que tal Como a gente A gente já viu A gente já viu A gente já viu Eu vou voltar ali para onde que eu estava, que eu quero ver o que tem para aquele canto que a gente já foi uma vez, já veio nesse mapa aqui uma vez, mas obviamente a gente não pôde entrar. Tá aqui, eu tenho que marcar. Acho que eu estou lembrado. O cadáver de um vagabundo musgoso tomado pela infecção. Luz. Ardente e brilhante. Luz. Luz. Caraca, mano, os bichos pegaram infecção. Dali a gente liberou o caminho para entrar nessa área aqui por outro canto, né? Luz. 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 Tchau, tchau. Tchau. Um banco, meu Deus. Tchau. 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 Nossa, pegou ainda. Nossa, estou me matando ainda. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos voltar aqui para esse caminho. O que tem aqui para baixo? Acho que nada. Tá, agora a gente pode enfrentar esse bicho. Tá, onde aqui está, ondeامãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoão Realmenteääm korea é o melhor do mundo! Vamos fazer uma coisa! Eu vou tentar me dar um pouco de propósito de um bicho! Seja você me abrigado, o que é ele? Seja você se juntará! E beleza, então é isso Eu vou encerrar o vídeo por aqui já Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né Clique em gostei, compartilhe e assista os seus raios Para ajudar na divulgação do canal C3TAUX Deixa o comentário abaixo também se inscreva no canal também Também se inscreva no canal e ative o sininho Para receber notificações de quando sair vídeo novo aqui no canal Então pessoal, até a próxima Falou